Eles são bem generosos. São, são. De boa de qualidade? Aham. Vamos ver cheio de coisa. Quantas vezes no Brasil a gente se esforça, se esforça, se esforça e não vê o resultado ou não vê nem o reconhecimento do nosso esforço? Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Se tu caiu de paraquedas aqui no canal, nós moramos aqui nos Estados Unidos há alguns anos já e viemos a estudos. E uma coisa que eu percebi na cultura americana, que é um pouco diferente da brasileira, é como eles reconhecem o esforço. Mesmo no dia a dia, não necessariamente a criança, por exemplo, tem que tirar melhor nota, mas se o professor vê que ela está se esforçando, sempre tem uma recompensazinha. Sempre o aluno é estimulado através de palavras ou através até de pequenos brindes. As crianças mais novas têm isso. E os meus filhos, graças a Deus, sempre tiveram boas notas aqui e já foram recompensados muitas vezes. Inclusive, de repente, eu passo um vídeo só com tudo que eles já ganharam aqui. Mas eu me lembro que logo no início da middle school, o Léo já ganhou vale restaurante, a Bela ganhou entrada para um parque, sempre assim através de brindes. E hoje, depois de alguns anos já estudando aqui, eles já têm uma carga de reconhecimento, digamos assim, de recompensas que eles já ganharam por se esforçar. O que faz com que eles continuem se esforçando e queiram sempre mais. Essa é uma cultura que eu acho que nós não temos tanto no Brasil. Talvez porque o Brasil tem um pouco mais sofrido. Se esforçar e se arrebentar é a regra ao invés da exceção. E talvez por isso, talvez isso tenha mudado os brasileiros a sempre se esforçar. E isso, inclusive, é reconhecido aqui e visto por aqui. O que eu percebo, pelo menos, nas escolas dos meus filhos, são extremos. Ou tem os brasileiros que não querem nada com nada, ou tem os que realmente se sobressaem. Eu me lembro uma vez que a Bela estava no High School e ela tirou a maior nota de uma prova lá do Estado. E o professor dela perguntou para ela o que os brasileiros tinham. Ela não entendeu a pergunta. E ele falou assim, porque dos cinco primeiros colocados, três foram brasileiros. Então, para ver como muitos dos brasileiros que vêm para cá são esforçados e fazem jus à oportunidade que estão tendo. E agora minha filha está na faculdade, inclusive eu já fiz vídeos sobre os brindes que ela já ganhou. Agora ela ganhou mais brindes. Ela já, inclusive, ganhou até um relógio smart, um smartwatch. Já até isso. Eu vou deixar linkado no final do vídeo. E agora, só por participar de um programa, ela ganhou mais uma bolsa cheia de brindes. Não era nem uma prova, nem nada assim. Ela só precisava se esforçar e se dedicar. Porque era algo simples, mas que exigia muita dedicação de dias e dias e dias para participar desse programa. Então, eu vou deixar vocês agora com ela abrindo os brindes na frente da câmera, porque ela nem sabia também o que ela ia ganhar. O Global Distinction, então, é um programa que o Valência oferece. Que é basicamente para te informar mais sobre culturas diferentes, sobre costumes diferentes. E durante esse programa, a gente tem que fazer várias atividades para ganhar pontos. E quando a gente completa uma certa quantidade de pontos, a gente ganha uma distinção. Pode ser ou como cidadão mundial, ou como cidadão... Alguma outra coisa, não sei qual é. O mundial é o maior, assim. Então, eles te dão esse... Esse prêmio aqui, eu não sei o que é. Te dão uma medalha para usar na gradação e mais um... Não sei como é o nome daquilo. Mais uma coisa para te colocar aqui o redor do pescoço também na gradação. E tu fica com esse Global Distinction no teu diploma escrito. Ah, que legal. E quais foram as atividades que tu fez? Tinha as atividades básicas, que era atender tours de países diferentes. Então, às vezes, eu ia assistir um tour de... de cidades, né? De lugares. De Paris, ou de Budapeste... Budapeste, que se fala em português? Uhum. De Budapeste, Costa Rica... A gente até viu... Veu. A gente até viu o Whale Watching. Como é que é? Observar baleias. É, observar baleia em Costa Rica. Então, um monte de coisas, assim, a gente foi aprendendo. E é um guia especificamente do lugar. E eles mostram tudo. Vão caminhando por lá e fazem uma live, né? Uhum. E até no Rio de Janeiro teve. Eu assisti esse do Rio. Aprendi um monte de coisas que eu não sabia do Rio de Janeiro. E essas são as básicas. Aí, depois, tem que fazer várias reflexões. Eles também oferecem a opção de que, se tu quiser, tu pode completar os pontos viajando pra algum lugar junto com eles. Esse ano, eles vão pra Alemanha. Eu vou me formar antes de eles irem, então... Não vou, mas eles ficam duas semanas lá na Alemanha aprendendo a cultura, aprendendo a língua, a culinária, tudo. Então, é um programa bem legal. Mostra aí, então, o que tu ganhou. Ela nem viu ainda. Nossa, você acha que é fofo? É, bonitinho, ó. A mochila em forma de mundo. Vamos ver. Ó. Ó, vamos ver. O que que é isso? Ó, nossa. O Léo ia gostar disso tudo. Eu vou dar pro Léo também. Uma bolinha de globo. A Lola também ia gostar disso. Ah, é. Pois é. Ia comer isso aí também. Ia destruir. Acho que é um estresse. Bonitinho. É. Uma pochetezinha, eu acho. É pochetezinha que vem comigo. É, pra guardar moeda e coisa. Acho que aqui dentro vem o elástico dela. Ah, tá. Lápis. Legal, ó. 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 Vira pra cá. Pra lá pra ver. É. Que legal. Todas as bandeiras. O Léo ia amar essas coisas. Nossa, o Léo ia amar isso tudo mesmo. Nossa, que bandeiras. É isso aqui, um bloquinho da França? Ai, que fofo. Outras pessoas vêm diferentes. Diferentes, por que o Léo da França tem algum motivo específico? Ou foi aleatório, será? Aleatório, vamos ver com mais um... Nossa, pra viagem. Que legal. Uma necessairezinha, acho, né? Uma necessairezona pra viagem. De boa qualidade? Aham. Vamos ver, cheio de coisa. Cheio de coisa. Eles são meio generosos. São, são. Que que é isso? Power, wow, power stand. Que que é power stand? Wireless charging. Ah, tá. Nossa. Carregador pra celular sem portátil, sem fio. Que legal. Nossa, que legal. Tira e abre pra ver. Que interessante. Como é que é isso? Ah, é. Só abre em cima. Acho que é pra colocar o celular. Ah, tá. Não sei o direito, mas... Colocar o celular... De alguma forma. É. Vamos ver o que mais. Muita coisa. Ah, aqui serve de keyboard projection, screen cleaner e mousepad. Ah. Vamos abrir também. Mas eles são extremamente generosos. Generosos é pouco. Ah, tá. Ah, daí que limpa com esse lado. Ah, tá. É tipo um paninho. Ah, aqui ele é pra limpar. E aqui ele é... Não escorrega. Ó, tudo que vem aí do Valência. Essa mochila é legal. Olha que legal essa mochila. Olha isso. Uau, tem bandeiras... Tem o Brasil. Eu vou levar pra limpar, com certeza. No Brasil, vamos ver. Não. Não tem no Brasil. Não tem. Oh. E agora, ó, eles eram necessários com um monte de coisa que eu tô tirando. Agora vamos ver o que mais tem. Oh. Olha essa universidade. Eu vou ter que contar, hein. Ah, ó. Fone de ouvido. Oh, esse aí vai pro teu pai. Legal. Vamos ver o que mais. Ah, pra pendurar o celular do lado do computador. É. Ah, isso aqui é bom pra reunião. É, bom pra reunião. Tem um script pra seguir. Ah, sim. Pois é. Legal, depois eu vou ver. Tem mais uma coisa aqui. Tava no correio? Não, fui lá buscar uma cartinha com o meu nome. Vamos ver. Ah, daí eu uso essa medalha na graduação. Ah, que legal. Vamos ver se tem a bandeira do Brasil aqui. É, vamos ver. No mínimo que é do Brasil, né? Sim. Essa, se não tem, nós vamos colar uma. Não. Não, Rússia. Sacanagem. E uma abertinha, vamos ver o que eles escreveram. Tô, Isabela, congratulations on your well-deserved success. Então, tá, essa aqui é a mulher da... Escrita à mão? Aham. Que legal. Bah. Quem é essa pessoa aí? Essa é a orientadora. Ah. Que legal, hein? Parabéns, filha. É, 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 é. Sim. E é isso, pessoal. Se quiserem mais vídeos assim, comenta, pede aqui embaixo, deixa like e se inscreve no canal. Até mais. Tchau. 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 Tchau.